Sobre o Conca, a gente tem um empensilho burocrático aí no Campeonato Brasileiro, a gente tem um limite e, na verdade, três e quatro jogadores estrangeiros vinham jogando, o Berrio era importante na estratégia de hoje e, naturalmente, tanto o Mancuedes e o Conca que ocupam a mesma faixa de campo ali, a gente sempre fica numa decisão em cima desses dois nomes. E o Mancuedes fez uma excelente semana de treinamento, treinou muito bem no jogo treino que teve na quinta-feira e, por méritos, esteve hoje na relação. Vamos ver como vai a sequência, porque sempre em cima do rendimento deles no treinamento.